Nas BR a milhão sem começo, meio e fim As barreiras da estrada não são nada pra mim A minha parte eu faço, conquisto o meu espaço Domino esse gigante, cavalo de ar Nas BR a milhão sem começo, meio e fim As barreiras da estrada não são nada pra mim A minha parte eu faço, conquisto o meu espaço Domino esse gigante, cavalo de ar Caminhoneiro, rei da boléia, dono da estrada Leva progresso e saudade de casa Haja rebite pra quem resiste, tanto cansaço Já pensou se eles cruzam os braços O mundo para, fica escasso, e aí já era Perder saudações e um recuo, recuo